Foi realizada em Poços, neste final de semana, a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Futebol de Mesa. A primeira aconteceu em Uberaba e dentro de 15 dias será realizada a terceira em Belo Horizonte, no Mineirão. Ao longo do ano serão seis etapas. A luta dos organizadores é para conseguir mais participantes nesta modalidade. O futebol de mesa é um esporte ainda pouco divulgado aqui no nosso estado. E o nosso intuito é de divulgar, de trazer novas praticantes para a modalidade, conhecerem o futebol de botão, o futebol de mesa, que ainda tem aquela fama de ser esporte de criança, brincadeira de criança. E nós estamos mostrando para vocês, mostrando para a Poços de Caldas, que existe o profissional, existe o jogo oficial, que é praticado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Temos Campeonatos Nacionais, Campeonatos Mundiais. E o nosso intuito é de realmente trazer novas pessoas para jogar o futebol de mesa. Concentração e habilidade são fundamentais para conseguir bons resultados no futebol de mesa. Nós sempre fomos ligados ao esporte, ao futebol, ao tênis de campo. E hoje nós praticamos o futebol de mesa, que é uma modalidade muito boa, que nos lembra muito o futebol de campo. Então essa é uma modalidade que a gente joga num campo de 1,80m para 1,20m. É um esporte difícil. Nesta competição não existe limite de idade. O importante é usar todas as estratégias possíveis para conseguir bons resultados. É muito legal, é diferente dos jogos. Normalmente a gente joga no computador e tal, é mais interativo, relaxa também. Se você começa a errar, você fica nervoso, aí é certo, tem que ficar bem focado. Até a gente fala que é um esporte que exige muita concentração, como na maioria dos esportes também, que a gente, todo esporte a gente sabe que exige dedicação, disciplina e concentração. Nós teremos esse ano seis etapas no total. Tivemos uma em Uberaba, temos agora em Poços. Daqui 15 dias tem uma etapa dentro do Mineirão, dentro do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Nós teremos uma etapa em Uberlândia e termina em São Lourenço. São as cidades que praticam futebol de mesa aqui em Minas, por enquanto. Então nós fazemos um ranking anual. O melhor de todas as etapas, segundo a pontuação, é o campeão mineiro do ano.